Agora olha só, tomou posse hoje, aqui em Maceió, o novo superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Juliano Lessa ocupa esse cargo pela segunda vez. O novo superintendente da PRF em Alagoas, Juliano Lessa, tomou posse em cerimônia no auditório do DETRAN, no Cidade Universitária. Nós vamos continuar com o combate à criminalidade e vamos tentar equilibrar também o combate à criminalidade com a segurança viária. Vamos dar foco a algumas áreas como combate à exploração sexual infantil, crimes ambientais, trabalho escravo, áreas que a PRF precisa também colocar suas forças. Vamos focar muito também nos direitos humanos, capacitar nossos servidores nessa área, para que a PRF continue fazendo o que ela sempre fez, que foi ser uma polícia cidadã. Bacharel em Direito, Juliano Lessa ingressou na PRF em 2003 e ocupa pela segunda vez a superintendência de Alagoas. Nossa meta é ampliar ainda mais o nosso leque de parceiros. Nós hoje já temos acordo de cooperação técnica com diversos órgãos, tanto de trânsito como de segurança pública e vamos ampliar. Autoridades civis, militares e judiciárias compareceram à cerimônia de posse, que também contou com a presença do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Fernando Oliveira. A PRF volta às suas origens, a PRF volta a fazer prioritariamente o patrulhamento das rodovias, assistir à sociedade alagoana com a presteza e com a sensibilidade que a PRF sempre fez nos seus 95 anos, completados agora, semana passada.